Exceto Brasília, o Distrito Federal no caso, nenhuma unidade da federação trata mais do que 70% dos esgotos. Isso não sou eu quem falo, são os dados. Então a média eu acho que já fala muito por si só o tamanho do problema que a gente tem. Em um país com 5.561 municípios, nós podemos dizer que metade dos municípios ainda dispõe os resíduos de forma inadequada, ou em lixões ou em aterros controlados. A gente hoje precisa em torno de 315 bi para universalizar água e esgoto. O resíduo sólido não está nessa conta. E a gente recupera, pagando tudo já, esse investimento, 500 bi em 20 anos. Acho que é um dinheiro muito considerável para se pensar. Nós geramos resíduos de um patamar semelhante a essas cidades, como Tóquio, Nova York, Paris. Só que nós investimos cerca de 10 vezes menos no tratamento e no gerenciamento adequado desses resíduos.